Olá, tudo bem? Segunda-feira, dia 1º de março, nós estamos juntos para mais um estudo da lição. Espero que você esteja bem e que a graça de Cristo esteja com você e com a sua família. O poema do servo sofredor, o trecho mais importante do livro de Isaías. A gente percebe que antes de chegar nesse trecho, Isaías vem preparando o coração do povo para que chegasse esse momento. Porque, como nós vimos ontem, é muito difícil eles encaixarem o Cristo como viria com o Cristo que eles esperavam. Então Isaías entendeu que se ele preparasse o coração do povo, mais pessoas aceitariam o ministério do Messias. Então palavras como humilhado, ferido, machucado, morto, eram palavras que não se encaixavam ao ministério do Messias que eles achavam que seria. Então Isaías foi acalmando os corações e preparando também para que quando chegasse no grande auge, eles estivessem preparados. E o auge é o mergulho na tragédia, que é o trecho que nós lemos aqui. Algo totalmente impensável, que um Deus fizesse isso. Porque Deus tem força para que isso não acontecesse. Ele tem poder para escapar dessa situação. Mas muito pelo contrário, nós vemos ele como uma ovelhinha muda sendo levada ao matador sem abrir a boca. E tudo isso me ajuda a entender, e a você também, que não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. Foi o amor. Foi o amor impensável por mim e por você, que permitiu que ele ficasse firme até o fim. Portanto, o meu desafio para você nesta oportunidade é que você aceite esse amor. É que mesmo que você não compreenda, você tome posse desse amor e dessa bênção que é termos o nosso Deus como um de nós, que morreu por nós e que nos dá oportunidade de salvação. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido e bom Deus, que o poema do servo sofredor nos ajude, Senhor, a entender esse amor impensável, mas esse amor que o Senhor viveu e vive, porque ama cada um de nós. Abençoe, Pai, o estudo que nós tivemos, que nós ainda teremos, a cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nosso encontro é amanhã. Até lá. Até lá.